E aí, olha, ficou mais um vídeo de servi... Não, pera, mais um dia de serviço aqui na fazenda, região aqui de São Carlos E vamos que vamos, então, metendo ficha aqui no trabalho, porque na grade, eles estão passando na grade Estão fazendo aquela volta em volta da lavoura aqui, pra tá facilitando o nosso serviço aí, tá, galera? Então, deixa logo aquele likezão no vídeo pra apoiar a gente aí nessa série Se inscreve no canal e ativa as notificações pra você não perder E aí, tem uns vídeos aqui de segunda a domingo... Opa, de segunda a sexta, às vezes no sábado eu posto algum vídeo aqui Trabalhando aqui, tá, galera, aqui na região de São Carlos, tá bom? Vamos botar pra cá, comprar essa fazenda Pra você queira comprar os vídeos anteriores, tem uma playlist completa aí no canal, só acompanhar, tá bom? Só dá uma olhada que você vai entender tudo que a gente fez por aqui, galera Até com a grade aí... Eita, não, vai pegando o poste Eita, pera, desvia, desvia, desvia Quase que nós levamos o poste com a gente, galera Mas, ok, é... Gopel tá gravando, né? Tá gravando, beleza, tá? Luz tá piscando, tá gravando Mas eu espero que sim, eu já perdi a gravação, eu já perdi a gravação Fui gravar A GoPro... Eu esqueci... Eu, na verdade, a culpa é minha, né? Eu esqueci de verificar... Ó, levei a placa junto Ninguém viu, né? Ninguém viu Eu esqueci de verificar se a GoPro tava gravando ou não Aí no final do vídeo que eu li, assim, no chupelinho ali E a Luz tava piscando, é, mas beleza, beleza Minha GoPro que vocês tão vendo é a mais ruim que tem Olha essa qualidade, não tá nada boa Mas é o que dá por enquanto Temos 293 mil na conta Mas eu não quero investir 7, 9 mil reais em uma GoPro Porque as câmeras tão muito caras, galera Muito caras mesmo Tem que ver também no microfone E também a qualidade do meu drone Olha a imagem pra você Eita, beleza Vai quebrar a grade Galera, a grade é novinha, galera É nova A verdade, né, que pra quem não acompanhou o vídeo anterior Eu já enrosquei aqui tudo, né, beleza Eu comprei a grade usada Não morreu o trator, beleza Eu comprei, galera A grade quebrada Ela é usada, ela tá quebrada Essa aqui é uma grade da Casey Peraí que eu já vou mostrar pra vocês Qual que é aqui Só preciso fazer a volta aqui, galera Eu já enrosquei tudo aqui Não tô conseguindo sair Oxe, o que aconteceu? Ah, tá, beleza Essa grade, ela tem um Que era um defeito Ela veio quebrada aqui Por isso que a gente conseguiu ela por 10 mil, galera Essa grade aqui é cara E a gente conseguiu ela por 10 mil Porque ela veio quebrada, galera, tá Então Ela tá fazendo um bom serviço pra nós A gente tá trabalhando A velocidade de 17 km por hora com ela E eu comprei, galera Porque o nosso serviço não é pesado, né O chão aqui é bem cuidado Já pelos antigos da fazenda Que venderam Pra mim E não tem pedra Eu fui tirar todas as pedras aqui do campo Então tá tudo direitinho, galera Aqui não é um solo pesado pra trabalhar Então a grade não vai sofrer E não tem risco dela quebrar, tá, galera Temos uns pés de feijão aqui Pra quem não tava acompanhando a nossa série Que é novo por aqui A gente plantou feijão Foi a nossa primeira cultura Que plantamos aqui na região de São Carlos Eu nunca tinha plantado feijão E o feijão tava com um bom preço na hora Consegui vender por um bom preço Bom, eu não sei ainda qual cultura Que eu vou plantar agora Vocês podem deixar nos comentários É uma ideia de cultura Tá, pra você estar plantando aí, tá Pessoal, o que foi essa? Que região de São Carlos aí Eu não sei direito Que semente vendemos por aqui Mas é... As mais vendidas, né, galera As mais comuns, né Soja, trigo, cevada Feijão Amendoim eu sei que não tem aqui, tá Não tem amendoim, infelizmente Na região não tem Tá, mas enfim Tem bastante coisa Tô pensando, galera Em implementar aqui O sistema de agricultura Ainda pegou, ainda bem Então vamos lá Bom, depois eu vou usar o GPS Pra gradear aqui, galera Eu vou começar ali por cima A grade é bem grande, galera Compensou demais Comprar essa grade Compensou foi demais, tá Demais mesmo Deixa eu já começar aqui de volta Vou dar de cara com o poste lá Que eu tô até vendo, galera Peraí Deixa eu ligar o GPS aqui Galera, agora sim Vamos que vamos voltar ao serviço Eu espero... É, a gente vai dar de cara com aquele poste Mas não dá nada, galera Não dá nada Vamos lá Galera, esse trator Tarando 17 km por hora Passando essa grade Essa velocidade é muito rápida, galera É muito bom pra nós aí Ainda bem, né, galera Ainda bem Mas a gente vai dar de cara com o poste lá Que eu tô até vendo Aí, vamos ver Calma aí Vai ficar uma falinha aqui Mas depois eu vou arrumar depois Eu quero alinhar primeiro aqui no GPS Que facilita muito pra nós Não, acho que a gente não vai pegar no poste não, galera Acho que vai desviar pelo ladinho Deixa eu verificar aqui Não, vai pegar... Ah, infelizmente vai pegar no poste Vou ter que desviar aqui, galera Esperar chegar bem perto Vou gradear até no gramado direitinho, galera Vamos reduzir uma marcha aqui Vai ficar mais leve pro prator Aí, beleza Aí, galera Vixe, ah, esses poste atrapalham demais Mas fazer o que, né, galera? É a vida Aí, aí Se fosse... Eu não sei porque tem poste no meio da lavoura, né Não sei Eu não faço a mínima ideia Mas tem, né? Fazer o que? Mas tem, né, galera? Vamos lá Vamos seguindo aí E vamos, galera Aí, ó É muito rápido Não, esse serviço vai render demais De sete horas por hora Aí na grade Isso é muito rápido, galera Muito rápido mesmo Então vai dar bom pra nós Vamos lá, galera Tô trabalhando sozinho por enquanto Eu ainda não tenho certeza Se meu irmão vai vir pra cá Galera, esses dias eu voltei lá pra região lá Onde a gente mora lá Gravei um vídeo com meu irmão É... Se vocês querem... O vídeo foi pequeno, tá? Se vocês querem que eu poste o vídeo Deixem nos comentários Não sei se vocês curtem muito o vídeo pequeno Ficou 25 minutos, galera Vamos fazer um serviço Eu acho que eu vou postar no fim de semana, tá? Vai ser fim de semana, né? Vai ser fim de semana Um vídeo que eu fui lá Lá trabalhar com meu irmão Fui de doida na colheita É... Ele já... Já é um vídeo que tá um tempinho já Meu irmão já postou no canal dele Pra você que não acompanha o canal dele Vai aqui na descrição Que tá o link aí, tá bom? Vamos lá e acompanha ele lá Tá bom, galera? Não era bruto Brabo demais, né, galera? Brabo demais Infelizmente a minha... A qualidade das minhas câmeras Não ajuda muito, né? Não vai fazer o quê? É uma divisão Bruto demais na grave, galera Top demais E vamos que vamos, galera Não era bruto Brabo Deixa eu ver um ângulo legal, galera Acho que assim Vou pegar bem a grade Fazer a capa do vídeo aí com o drone O drone ajuda demais Não só pra essas coisas Mas também pro serviço, galera Tá triste demais o serviço aqui Depois eu vejo que a grade é essa aqui, galera Calma aí Vamos lá Eita, aqui ela tá uma pulada no trator, galera Mas ok Esse John Deere tá muito bruto, galera Essa grade que eu tô puxando É pra 180 CV E meu trator tem 140, galera Tá muito bruto Tá puxando tranquilo, galera Se tu gastasse 50 por hora Você puxava 50 Mas ok Mas com a grade Limita nem a... A 17, galera E... Devagar Pra não fazer nada errado E vamos, galera É, ia ver o resultado Que tratorzinho Vai, galera Tratorzinho Tratorzão, né Lindo demais Esse John Deere, galera Aí, só o zão aceso Tá lindo demais, galera Lindo demais Ver esse tratorzão Isso aí Pagar os faróis De faró aceso Aproveitar aqui Deixar o trator Não vai pegar em nada, né Vou olhar Mostrar a grade aqui pra vocês É uma case 490, galera Case 490 A grade Que eu tô usando Tá Se você quer... Qual... Desculpa o que, né Vou dar uma olhadinha aí Tá bom Essa aqui é a nossa Vai quebrar Eu não sei como é que a gente Quebrar essa grade Vai quebrar bem a barra Do meio ali Mas beleza Tá funcionando legal Tá funcionando legal Lá Beleza Fazer a vorta Trocado de vorta E assim vai, galera O que fica de falha Arrumo depois Hein, galera Vamos dar de cara Com o poste de novo Beleza Dar de cara Com o poste de novo Mas ok Dar uma desviada Que galera Tem que decidir aqui Desviar, galera Vou desviar Aí, beleza Evitar deixar falha, galera Porque é chato Tem que voltar a arrumar Mas o que faz de falha Eu vou arrumar sim, tá galera Não gosto de deixar falha, não Não gosto de deixar falha E não gosto de ter que voltar Pra arrumar Mas a gente volta, galera Aí, ó De frente, galera Dá pra não Deixar muito drone Se a gente ficar sem ele Tamo aí Garadeando 17 Vamos por hora É velocidade de massa A grade vai Dá pra grade Dá pra grade Com ela, né galera Essa grade aqui É uma velocidade Muito boa, né Muito rápida, galera Não sei se tem alguma grade Que vai mais rápido Ative nos comentários Se tem Essa aqui é a mais rápida Que eu já peguei 17 minutos por hora É muito rápido Aqui vamos As pontas Ficam falha Ué Começou a fechar sozinho, galera Não entendi Foi nada Peraí Uxi, galera GPS tá dando uma bugada aqui Mas beleza Aí Agora sim Aí, galera Agora tá certo GPS ia dar uma trollada aqui Bonita Mas beleza 6 e 2 da tarde Dá pra gente trabalhar Mais um pouco ainda Até escurecer A gente vai tá por aqui Ainda trabalhando, galera A gente trabalha o máximo Que der aí do dia Aproveita bem Pra fazer tudo que tem que fazer Daí mais no finalzinho ali Dá pra umas 20 horas Por aí 10 horas da noite Daí se a gente vai, galera Dormir Mas por enquanto Enquanto a gente for a trabalho A gente trabalha, galera Se eu durmo cedo Por exemplo Se eu acabo o serviço aí Se eu falo mais 7 horas Eu acordo mais 5 também Pra começar a trabalhar, galera É assim que eu faço por aqui Agora já Esse cantinho aqui Essa grade ajuda demais, galera É bem grande Aí, galera Quer ver? Duas passadas ali Uma, 1 e meia A gente termina Isso aqui eu tenho que voltar Pra arrumar depois Porque eu tenho dia do posse Por isso eu vou colocar Uma farda ali, galera Mas tá ficando direitinho Olha aí, ó Aquela farinha ali também Do GPS Eu comecei a usar Primeira passada Passei 100 pra testar a grade Tá tudo ok, galera Aí, ó Galera, essa grade aqui Vai falar comigo pra sempre, hein Ela é muito rápida, galera Muito rápida mesmo Bom, vou falar sobre os investimentos futuros Aqui, galera Eu pretendo investir Em mais equipamentos, tá Equipamentos maiores ainda Vou investir sim Tá Tá, fica ligado, hein, galera Tem que Pressionar direitinho Senão não vai dar certo E Devagarzinho, né, galera Que boa E vamo que vamo Faz uma passada Já Vai tudo, olha Só mais uma passada ali E assim que é muito bom, galera De onde? Lisão Sempre a visão de chuva Ainda bem, né O tempo tá bom O clima tá bom pra trabalhar Se chover, galera Vai me lato Isso aqui E vai ficar complicado Pra gradiar, galera Ainda bem Eu estou aproveitando, galera Quanto antes Eu vou ter que aplicar calcário aqui Tem que fazer bastante coisa ainda, galera Isso eu queria ajudar De vocês agora, galera Se a gente usa ou não Minha agricultura de precisão Se vocês acham Que vai ser fácil pra usar Porque daí A gente vai ter que fazer A leitura do campo aqui Antes de usar o calcário Finalizando aqui No caso O gradeamento do campo Já vou ter que usar Daí, galera Beleza? Comenta embaixo Ok E vamos Vamos lá, galera Só mais esse cantinho aqui Pra fazer esse lado E depois só botar lá A grade grande A placa ali Alguém derrubou Né, galera Ninguém viu, né Ninguém viu Isso aí, galera O lado aqui é acabado Ó E aí Chega até no meio Aí, galera Feminizado esse lado aqui Agora Vamos pra cá Agora, galera Vou usar esse lado Agora aqui Vamos lá, galera Baixar aqui a grade Passar mais um skin Pra não pegar o poste Vou ter que virar, galera Beleza Foi Foi tudo do lado aqui Então eu ia finalizar Esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa aqui Likezando o vídeo Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra você não perder o vídeo, tá Tô ficando por aqui, galera Fiquem todos com Deus Valeu Fui Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti